A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, irmãs e irmãos, companheiros e amigos, boa noite. Boa noite. Falar do mal, não é? É absolutamente inoportuno. É verdade. Eu até gostaria de mudar um pouquinho o esquema que nós sempre trazemos em nossas palestras, de desenvolver a temática à luz da proteína espírita, e que é consoladora, portanto dá soluções para isso, por isso para vencer o mal aqui. Eu gostaria de trazer algumas citações e, com base nela, nós vamos desenvolver depois os nossos raciocínios após o assunto. Eu vou pegar logo lá um filósofo conservador, ele é um teórico político, foi um teórico político, orador e irlandês. Edmund Burke. Para que o mal denunfe, diz ele, basta que os bons façam nada. já o Albert Einstein, todo mundo, na verdade, sabe, aliás, de vez em quando eu consulto ele, minhas palestras, quando o pessoal diz o que é energia, ele fala para ele, vai perguntar direto para ele, né, o assunto, não vou fazer isso agora, né. Ele deve para desencarnar, porque ele responde o que é energia para a gente, e logo me passa o trem em cima da gente, a energia é igual a batéria, mesmo a velocidade, vamos ao guardar. E aí a gente tem que explicar que coisa que tem, é por supor de explicar isso aí. Muito bem, o Albert Einstein disse o seguinte, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E isso vai ter algo lá no livro dos Espíritos, lá na questão 932, mas se ele vai no número, na verdade, deixa quieto, tá bom? Pois vocês podem entrar lá no livro dos Espíritos, mas deixa quieto. Pergunta do Kardec, por que no mundo tão adulto, e até frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E olha só a resposta sintética, e que mata, entre aspas, a questão. Por fraqueza desses, quem são os desses, na verdade, dos bons? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos, e os bons são dívidos. Quando esses quiserem, os bons quiserem, eles precondenarão. Demorando também, né. O Espírito, a verdade, não disse quando é que isso poderia acontecer. E, na verdade, na questão 630, do mesmo livro dos Espíritos, Kardec perguntou, como é que se pode distinguir o bem do mal? E olha só que explicação, não é uma definição explicativa. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, ou seja, a lei natural. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. guardem essa coisa que nós vamos usar agora no meio do nosso raciocínio, para comprovar, na verdade, como é que o mal se desenvolve, e como é que a gente vai fazer para vencer. Paulo aos romanos, e ele está no nosso livro, Palavra de Vida Terra, também para o seguinte, isso é o primeiro, parece um barato de cartas, se eu abrir, cai tudo aqui, né. Ele, lá, diz o seguinte, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. É o nosso Paulo, falando aos romanos isso daí. E para sintetizar mais ainda, e dar o pontapé inicial, esse é o nosso assunto, eu colacionei três preceitos que a espiritualidade nos levou a respeito desse assunto. Respondendo o que é o mal, e sinteticamente, fabulosamente, uma definição clara do assunto. É a ausência do bem. E daí nós vamos tirar o conceito, depois então, que o mal é inexistente, transitoriamente, e o bem não, o bem é institucionalizar desde o princípio para o ponto certo. Nós vamos falar disso. E, ainda, um outro preceito, não basta não fazer o mal. Não basta. Nós vamos dissecar esse assunto. É preciso fazer o bem. Vocês vão ver que raciocínio interessante da espiritualidade, interessante porque lógico, racional, e ao mesmo tempo falam interiormente a nossa. É uma afirmação para aquelas criaturas que são céticas, olha, nessa encarnação, é espírita, esse idiota não fala isso, nessa encarnação não deu, fica para outra. Olha, só espiriteiro jogando a coisa para frente. Então, ele diz assim, porque não dá, eu estou por aqui, a sociedade me acaba, me atrasa não, e eu nunca acabo me seguindo no mal. Não dá, né? Evitar. Olha esse empatário que diz, numa das questões, não há quem não possa fazer o bem. Todas as criaturas estão aptas a fazer o bem. Muito bem. Com esses princípios, essas citações, falamos um pouquinho mais antes. Nós ficamos muito acuados diante de alguns acontecimentos que vêm ao lado do tempo nos atrasanando a vida aí. Maipotos, terapotos, vulcões, furacões, né? Coisa terrível, tempestades, e que dizimam o ambiente e tudo. E a gente acha isso um mal, aliás, está o problema agora, não está? Agora, em alguns lugares do país, ali. E a gente acha que isso é um mal, e algumas criaturas dizem, inclusive, um mal irreversível. Não é nem assim, as coisas vão se estabelecer, de alguma maneira. Pois é. Mas, esse conceito que é um mal, nós estamos analisando a consequência imediada que nos afeta, só. Mas, a espiritualidade diz o seguinte, vá sempre, sempre, até que o assunto, mesmo o assunto sendo evangélico, vá às causas, para poder deduzir. É um raciocínio, na verdade, indutivo. a gente vai, do fato, para a causa, e acha que lá para cá, é um raciocínio negativo, com facilidade. Então, não há que se falar, do mal, nessas ocorrências todas, que diziam pessoas, que faz, inclusive, desencarne, promove, desencarnes coletivos, e tudo, que o assunto, para uma outra palestra, é uma palestra, mais ou menos, seis meses juntos. Todo mundo traz cama, comida e tal, porque é muito longa, e necessário a gente entender. Pois é, para isso acontece, que isso que nós estamos dizendo que é o mal, é uma ação da natureza. E a natureza, na verdade, atua dentro das leis naturais. a denominação, inclusive, é imanente, uma ou outra, das leis naturais. Quando nós falamos de leis naturais, nós estamos vendo um aspecto que nós chamamos de científico da coisa, porque, para nós, nós vamos falar, na verdade, de leis divinas, que são uma e a mesma coisa. Sob o ponto de vista científico, ela é natural, sob o ponto de vista ético, moral, ela é, efetivamente, divina, pela origem dela. A ciência, na verdade, se a gente perguntar qual que é a origem da lei natural, tem uma posição de explicações que, às vezes, até não convencem a gente. Não é contestando a ciência, não. É que são tão diversas as explicações, tudo aliado à transformação da matéria, como se a matéria fosse inteligente. Eu faço uma pergunta, mas eu vou responder, não é só. Falando assim, terminatoramente, a cabeça. a matéria é inteligente, gente, para limar. Se ela fosse inteligente, ela decidiria o que ela ia fazer. Ela é sujeito paciente da lei natural, da lei divina, que faz com que ela se transforme. Ela não se transforma, a matéria não se transforma, porque, se ela se transformasse na voz ativa, então, do velho se transformar, ela seria inteligente. Como ela não é inteligente, então, ela não se transforma. A voz é passiva, ela é transformada. Com que finalidade? Nós vamos entrar profundamente nisso. Com que finalidade? Com a finalidade de promover a evolução de uma outra criatura, que ela, sim, é evolutível. porque a matéria, em si, ela não evolui. Ela é uma, a mesma e única para todo o sempre. Fala que ouviu a recente, vai perguntar para ele aí, rapidinho, e ele vai dizer assim, é isso. Que, na verdade, o que nós conhecemos de diferença com relação à matéria é o efeito, a consequência, dependendo do lugar, da época, do espaço que a gente estiver observando uma consequência. mas a matéria é uma só. E ela vai se transformando para servir de elemento, de material, de mão de obra para essa criatura que vai evoluir, que somos nós. Eu vi um cargo hoje escrito pela emésima vez para nós na fita. E é mesmo. Olha a gente aí, né? Muito bem. Então, como é que é? Então, se a matéria, se nós vamos dizer que essas ocorrências todas são frutos de ação da lei divina, e quando nós falamos de lei divina, repito, que lei natural é a mesma coisa, é uma demoração diferente. Quando nós estivermos falando de lei divina, nós estamos falando de leis irrevogáveis, imutáveis, eternas e de ventas. Tem gente que consegue fazer uma lei dessa? Quando eu falar em gente, eu não falo dos humanos, dos humanos. Tem alguém? As leis humanas são todas perditórias, revogáveis, na verdade, pontuais, porque elas circulam as relações humanas, as outras não, regulam todo o sistema de composição de toda a criação. A ciência não chama de criação, mas de todo o universo, de todo o universo, em qualquer lugar que seja. Bom, então, quem é que, na verdade, produz o mal? Quem é a criatura que mente? Quem é a criatura? Alguém fala assim, não, mas eu vi um leão lá mentindo, ele devorou a cena. Ele não mentiu nada. Struggle for life. É o exercício da vida, de reprodução da vida. Ele não mentiu nada, ele não decidiu isso por acontecer, dentro da lei. Mas quem é que, a gente diz, mente? Quem é que rouba? Quem é que provoca assassinato, o estupro, o sequestro, que faz guerra, que mata as criaturas? Quem é que faz isso? Aí, a resposta, ela sempre, ela falou, ela pagou a sua cabeça e falou, o homem, o homem não é o masculino, é o ser, bem original. Ok? Então, é o homem. Então, se a gente vai falar, por que que ele faz esse tipo de coisa? Ele faz, porque ele tem, vive a Bíblia. Outro dia, eu ouvi, a galera, uma pessoa dizer para mim, então, o Criador, Deus, então, deu um presente de grego. Eu falei, o meu cara não é presente. Em segundo cara, não vem ofendendo os gregos, não. Eles legaram para nós a lógica, a filosofia e tal. Não fica para o mal deles, não. Tem nada a ver com uma coisa ou outra. Tem nada a presente de grego. A Bolívia Bíblia é uma conquista, gradual, lenta e gradual, ao lado da Revolução, de uma criatura, de uma criatura, de uma criatura, que somos nosso espírito, que não é, nós não somos de hoje, gente. Não vou nem fazer a brincadeira, que eu faço sempre fácil de falar, qual é a sua idade, eu não vou falar nada. Eu só vou dizer que, na genealogia do espírito, que quer dizer, na evolução constante do espírito, a criatura tem, na média, na média, você tem também, meu irmão, a média, a bagatela, as mulheres não gostam disso, a bagatela de 15 milhões de séculos. Pode fazer assim, meu irmão, um bilhão e quinhentos milhões de anos contemporâneos. Ela vai falar assim, desse jeito aqui. Então, essa criatura somos nós, é média, cada um de nós tem nessa evolução. imagina, gente, o que é que tem que, necessidade de reencarnações, aproveitando lá, as leis naturais, atuando sobre tudo, atuando sobre a matéria, para não servir de elemento de aprendizado. O que é que depois a gente tem que dominar de instintos? O que é que a gente tem que dominar, sair do pensamento fracionário das ideias blâmpagas? de estágio, de estágio na animalidade inferior, primeiro lá nos vegetais, na verdade, ratos reflexos, não é? Não era bem extinto indo embora, no vegetal já existia vida, gente. Vida é aquilo que nasce, ou tem, nasce, se alimenta, cresce, reproduz, como diz a rapaziada em vitamina, não é? Aí a Lugania vai dizer o seguinte, que é desencarnar na memória, porque o assunto é biológico, não é? O assunto não diz respeito à criatura fundamental chamada do ser, que são as bases espirituais. Muito bem, então, essa, essa jornada, gente, lá para trás, a média de vida deve ser 20 anos, 15 anos, alguma coisa desse estilo, depois passou para 31, 39, 44, 45, agora está abelhando 100, está cheio de gente abelhando, não tem? Eu sou um deles, eu sou de uma empresa e encargo os sonhos atrás, o planeta subiu, é certo, na encarnação, então, gente, imagina, a quantidade de experiências, experiências, do planeta, para falar sobre o planeta, aquele 1 bilhão, 500 milhões de anos, o nosso André diz que era uma genealogia do Espírito, que o planeta tinha, não é o caso de vocês, que vocês veem esferas muito elevadas, como missionários, não é o caso, vocês têm muito mais bilhões de anos aí, de experiência, não é? Bom, então, essa criatura que somos nós, ao desenvolver, ao abandonar o estágio na humanidade inferior, das ideias relâmpago, dos pensamentos fracionários, e a gente começar aqui o fracionamento, o pensamento já contínuo, ainda não é a razão, o pensamento contínuo é um estágio, em que a gente já consegue formular interesses para buscar o nosso alimento, a reprodução, os dois objetivos que a gente tiver, já, na humanidade, e depois disso, a razão, que já é o desenvolvimento do pensamento contínuo, de uma maneira mais clara e precisa. e isso tudo se inverte, e o Criador que permite, na lei natural, quando eu falo lei natural, eu falo da vontade. Desculpe a palavra vontade do Criador, porque, pessoal, a gente não tem concabulário para falar, na verdade, da essência do Criador, das ações do Criador, mas a gente tem que ter uma ideia. Então, a lei natural é a vontade da essência legada pelo Criador para aquele de sua criatura, principalmente uma criatura que tem essa idade ideológica, na verdade, de reencarnações, de vivências, e vai adquirir experiência. Por quê? Porque é o nosso destino e a perfeição. A luna nossa, lá da aldeia da Serra, falou, está brincando, tio. Entendeu? Perfeição para a EF. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente tem um bilhão e quinhentos milhões de anos, mais uns dois, três bilhões para frente. Está muito, muito, muito. O que é isso que tem ante a eternidade? Então, voltando ao raciocínio, essa criatura acaba desenvolvendo um negócio chamado livre-arbítrio, não é um negócio. Eu falei assim, só por desmazeiro do meu... Isso aí é coisa antigamente desmazeiro. Bom, falei isso por conta própria. Mas o livre-arbítrio é, efetivamente, não é um presente e uma mágica do Criador. Agora vou dar você a referência ali, se você não vai ver. Não é isso, não. Ele é conquista e desenvolvimento de todos esses itens, que vão lá no lado reflexo, de todos os sentimentos originários e tal, para chegar até para o nosso interesse. O Emmanuel, no livro Consolador, dá uma definição, mas ele não quer que chame de definição, é uma explicação do que ele acha da livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que tem o ser, no estágio em que a gente está, de fazer o que tem em mente. As palavras são nele, não são ele, não são ele. Não é isso mesmo. Se ele ficasse ponto, a gente ia falar que era um humano, e achou uma coisa meio duvidosa em nós, com relação... Mas ele voltou a uma dívida, não é? Exatamente. Por quê? Fazer o que tem em mente, assumindo e recolhendo as consequências boas e ruins da sua decisão. Então, o livre-arbítrio, ele atua em uma esfera que é de livre e decisão da criatura. Eu quero fazer o mal. Você acha que a espiritualidade vai dizer, a espiritualidade tenta convencer, tenta ajudar... Não é proibir? Não pode. Não tem como. Isso é influenciar a livre decisão da criatura. Por isso, está chegando de gente fazendo o mal. É isso mesmo. O que a espiritualidade faz de vez em quando, é aproveitar alguém que está definitivamente falando que quer fazer o mal. Vou dar um exemplo. O Napoleão, o Bonaparte III, ele disse, eu vou conquistar a Europa na marga. A palavra na marga é com nossa conta. Não tem isso. Lá em francês, não é? Na brutalidade. Eu vou realmente. E a espiritualidade pensou. Isso está lá nos análises da espiritualidade. A espiritualidade pensou. A gente não vai conseguir devolver essa pessoa de fazer isso aí, esse ato de barbárie contra os povos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar esse fato, quando ele falar que vai invadir a Espanha, que ele bate fogo pelo menos dos anais da invisição. Viram? A espiritualidade vai tirar como resultado positivo para a humanidade de algo que é inevitável. ele foi e efetivamente fez o que devia ser feito. Ele expurgou. Claro que matou muita gente, que não soube muita gente, mas ele expurgou a invisição. Oitocentos e cinquenta anos de trevas, que era proibido pensar. Principalmente a partir da tortura, em que ela fura olho, corta braço, corta mão, joga a bota na cabeça em água feia vente. Coisa de ser tudo levinha para hoje em dia, né? E aí ele resolve, só desculpe o fato histórico, mas é interessante isso. Ele resolve e fala, bom, agora eu já dominei a Espanha. Tem um pedaço ainda do centro físico, lá em Portugal. Eu vou meter o meu bebeiro lá e vou acabar com esse negócio de uma vez por todas. E aí ele se deu conta que a mulher dele não é mulher do dom mandado. E aí a mulher era o cunhado. O que que ele faz? Ele passou um... Ele deu o celular com o outro cara, ele passou uma mensagem dizendo, olha, Manuel, a mesma jeito de ir embora, se vira, que eu vou embora de ali. E deu um tempo. O Manuel arrecadou todo o dinheiro em Portugal, toda a corte dele, mulher dele, todos aqueles homens de todo lado, meteu um navio, pra onde foi? Vendeu o Brasil. Então, a gente deve um fato lesivo. O que que ele quis dizer com isso? A mente com criatura decidiu fazer o mal, e fez, e a espiritualidade disse, é irreversível. Então vamos tirar algum benefício disso. E foi o que foi feito exatamente. Muito bem. Se é o ser urinal, que você falou homem genericamente, o ser urinal, que é então quem gera o mal, já tem um meio mal no reino da animalidade inferior. Falando em animalidade inferior, porque nós pertencemos ao reino animal. Não adianta falar, mas isso aí é meio ofensivo. Não é ofensivo. Nós estamos no estágio da animalidade superior, em que nós temos todos já, esse condicionamento para prosseguir adiante da reperfeição. Então, e se essa criatura, ela é o agente, o agente do mal, é ela que faz aquilo que nós falamos, que pode provocar medo, algum ciúme, mata, rouba, sequestra e tal. Quem é que pode consertar? Quem é que tem que mudar? A própria criatura. Até porque, há um condicionamento espiritual de que, o autor de alguma coisa adesiva, o primeiro, a primeira vítima, é ele mesmo. É ela, essa criatura. Porque, ela acaba se descondicionando, de tal maneira da vida natural, que acaba fazendo, absolutamente, coisas binópolas. Agora, a gente pergunta, bom, então, até, na revista espírita, falava, um corpo de criatura, que é, maléfico. Um corpo. Eu pergunto, seria o corpo da criatura, que provoca essa maldade toda? Seria, na verdade, o perispírito dele, que faria uma coisa dessas? Eles nem sabem o que é isso, na verdade. não. Não. Afinal de contas, o criador, colocou a disposição dessa criatura em evolução, colocou elementos extraordinários, para condicionar a agir dentro do meio, e continuar. Afinal de contas, ele deu, na verdade, a imortalidade. Ele está falando, nós somos criaturas eternas, que o criador assim quer. Olha, eternos são criadores, nós não somos. o que é um conceito de eternidade, de eterno, é o que não se define no princípio, não tem identificação do princípio, e nem do fim. Agora, no princípio a gente tem, não é que a definição é filosófica, não é? A definição não é material, por isso que o espírito não é matéria. a definição de matéria, que é intelectual, é mensurável, algumas coisas como a gente estudava no colégio, não é? Agora, a definição do que é o espírito, quando o Caet perguntou, milhares de vezes ele perguntou, para centenas de membros, para mais de centenas de espíritos perguntou, a resposta era concordante, e todas elas diziam o seguinte, é o princípio inteligente da criação universal. Ponto. Não precisa falar mais nada, porque isso encerra uma causa e um objetivo definitivo dessa criatura. Além de ser imortal, ainda deu a criatura a mente pensante, a possibilidade de adquirir a mente pensante, a racionalidade e, portanto, o livre aberto. E, com a inteligência, ele consegue definir, inclusive, o que é bom, colocar-se dentro do conceito de bondade e de justiça que ele decidir por esse caminho. Aliás, eu queria fazer uma observação, acaba falando do mal da humanidade, de mal, mas nós temos, inclusive, em uma das nossas obras lá, uma questão que é respondida para a espiritualidade para nós. o mal, então, é definitivo do planeta Terra. Nada. Nós somos, na época que eu escrevi aqui, nós éramos 6 milhões e 500 milhões. Hoje, nós somos 7 milhões e 800 milhões de criaturas. gente, se perguntar quantas criaturas de mal, profundamente mal, não é um cara bonzinho, não, um precatório aqui, um confeito sozinho, uma maldade, não, o cara é definitivamente mal, que parece que é irreversivelmente mal, que não existe, ele é irreversível, não sei. Se perguntar quantos sujeitos conhecem, se perguntar agora, não sei. alguém vem e diz assim, olha, você acabou de falar no Napoleão, cara bonizão, era um, tinha meia dúzia de generais que faziam igual a ele, não, não, gente, eu estou querendo falar do Hitler, mas ele era um, duas dúzia de generais, e aí, onde vai? Gente, se a gente colocar dentro do Murumbi, dentro do Murumbi, 60 milhões de criaturas lá dentro do Murumbi, 60 milhões de criaturas lá dentro do Murumbi, profundamente mal, dessas criaturas que a gente não vai suportar mais, que a gente pegue a espiritualidade, que auxilie essas criaturas e lugares adequados no mundo espiritual. Essas criaturas, sabe, faça essa conta, no tempo que eu escrevi, eu vou botar 65 mil, lá no tempo do estádio, e eu tinha escrevido, tinha 6 milhões e 500 milhões, é 0,001%, gente, de criaturas máximas. Onde é que está? A humanidade é ruim. Não, a humanidade é... Então, peça daqui, tirou um pecadito aqui, um pecadito lá, que se resolve, pode se resolver, na própria encarnação. Muito bem, a gente falou daqueles males que avistam, coparam, desculparam, mas isso são situações, na verdade, que geram que criaturas que desenvolvem uma crueldade de uma maneira incrível, mas são uma exceção, na verdade. Mas, o mal, como eu já vi, para que eu disse, é intrigante. Ele é abrigo, ele paga, ele divulga, porque ele liga a televisão, abre as revistas, o que quer, só fala do mal. Quando alguém descobre um negócio com gâncer, por exemplo, duas teletrinas, eu vou botar a tela, eu vou botar 30 segundos de conversa na televisão. então, gente, o mal, ele se sobreleva, ele reaparece, porque as criaturas são, efetivamente, intrigantes. Mas, eu quero voltar a dizer, essas criaturas, com essa crueldade toda, elas são minoria absoluta. A morte pode colocar 0, 0, 0, 0, 0, qualquer coisa no final, que é isso mesmo. Mas, existem males, gente? Deixa eu ver lá. Mas, existem males, eu pensei para elas para descobrir, normalmente, vai ficar do lado. Então, mas, existem males, gente, que a gente tem que levar em consideração a indiferença das criaturas, a indiferença total, de certas criaturas, com relação aos desertados do mundo, aos esforços, os que têm fome e frio, a indiferença ou a indiferença dos pais para com os filhos, num liberal geral, e, depois, ele vai querer reclamar de crescer nas suas drogas, e, às vezes, no furto, para poder manter o seu vício. e a outra parte, a indiferença dos filhos para com os pais, que construíram uma casa lá, com os recursos de trabalho, e o suor, etc., para, depois, de um ar no fundo, no quintal, quando é, um ar no fundo, no quintal, com o pai, quando é, e quando não, despacha ele numa casa, que é uma casa de custódia, que é o meu filho, tudo tem, tem dinheiro, tem frutas, tem alimento, tem banho e tal, mas a maioria não é assim, a maioria não é assim, é de abandono efetivamente. Então, esses mares, agora, são outros que a gente tem necessidade, nós espíritas tendo necessidade de falar, porque eles são muito mais concorrentes do que aqueles mares culuais, que a gente falou, de criaturas que provocam o mordecilho das flores. com a palavra, com o verbo, com a língua afiada, a gente vai provocar desgraças maiores, individuais e coletivas a ver com relação aos criaturas. Por isso, esse tema, que deu oportuno a espiritualidade, sabe onde é que está esse tema? No 34 desse livro aqui, que deu o livro Palavra da Liberdade, com esse nome mesmo, que vem sendo bom, só teve um cibó, que dessa maneira, por nós, é muito mais profunda e filosófica a maneira, valeu muito mais para a perna, a maneira de desenvolver. Nós desenvolvemos a luz da razão e da lógica que o próprio Emmanuel nos ensinou a fazer esse tipo de coisa, na verdade. Muito bem, aqueles mares outros são levados aos estrelos. Agora, esses outros, na verdade, envolvem as criaturas de um modelo incrível. Então, por isso, como é que faz para vencer o mal? é um daqueles recados, lá, que foram dados por cientistas, pela espiritualidade. Normalmente, esse capítulo todo da lei moral, das leis morais, esse capítulo todo, a espiritualidade era coordenada, integralmente, pela espiritualidade. Integralmente. E, portanto, de altíssima profundidade, até filosófica, além de ética e de moral. que a gente transforma o binômio ético e moral em religião, para ver a nossa religação subordinativa como mais alta, que é para pedir socorro. É isso que é a oração. A oração é um dos elementos que nós vamos corrigir aqui. Não é o primeiro de todos os elementos, mas é um deles. O que é a oração, senão a formulação do pensamento? Pensamento que tem o objetivo de uma necessidade de solver, de pedir um socorro. e o pensamento, gente, não é uma metáfora, um sonho, uma alegoria. Não. O pensamento é matéria. Ele é tão matéria, agora, mas ele é tão matéria que você lê na internet, você não lê, usa a Universidade Americana, fotografando o pensamento. Não sei lá como é que faz esse tipo de coisa. Às vezes, eu não quero saber. Eu estou no fim da minha linha aqui, eu não quero saber mais coisas desse tipo não, e fico assustado quando eu digo essas coisas. Uma outra fotografia que tem na internet de uma criatura com um capacete enorme, um monte de fios, tal, japonês, do Japão, né? E a criatura de lá formula um pensamento e diz para a outra parte o que é o pensamento, lá para o técnico-coordenador, diz o que é, e o japonês diz o que ele estava pensando. Viu só? Por que que então ele é matéria? Porque ele consegue, ao ser formulado, aliás, o pensamento não é formulado no cérebro, eu já perguntei para lá para o meu pensamento, aí a pessoa já bota o dedão aqui. Não é. O cérebro é um órgão do corpo físico, do corpo físico, que emite com comandos magnéticos, começando o corpo para atividade corpórea, física. Agora, ele obedece o comando de algum lugar, e esse comando se chama mente. Não é mentira, é a mente, tá bem? A mente, ele é, não é um lugar. Onde fica a mente? Olha, se o corpo, se o espírito, é abstrato, ele incorpora, e, portanto, é indefinido, tá lá no livro dos espíritos, é autodefinição mesmo, se ele é isso, então, a mente não é, na verdade, ele é indefinido, não é em cima, nem embaixo, nem no lado esquerdo, nem no lado direito, porque ele é, na verdade, uma capacidade desenvolvida pela criatura para poder gerar o que é que eu preciso, o que é que eu gosto, o que é que eu devo, o que é que eu preciso fazer para vivenciar. Ou seja, cria todos os objetivos, as necessidades, os desejos, gerados na mente através do pensamento. quando esse pensamento, ele é expedido, seja através da verbalização, seja através, inclusive, do gestual, os olhos, os gestos, ajudam muito nesse assunto, as criaturas percebem aquilo. Ele é matéria, matéria, na verdade, gente, é atômica, é isso, e uma reunião de átomos, na verdade, que se reúne lá, para aquela velocidade incrível do eletro, é para formar moléculas, uma molécula, atrair outra molécula, porque tem um campo de força muito maior, isso gera um campo de força, e o pensamento, então, é tão ativo, é tão ativo, que ele gera um campo de força maior, muito maior. Se o nosso Einstein diz que a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, é a maior velocidade conhecida, ele faz uma vírgula igual até, na ciência, na ciência, experimental, que é pior ainda, se fosse na teórica, tem que ir mais adiante, no pensamento, gente, então, imagine qual é a velocidade do pensamento, tem uma figura no nosso livro, é possível prever o futuro, eu não estou falando isso, vocês compravam, entra na internet, que tem a corda dele lá, até porque o Espírito é caro, Deus do céu, então, lá nós temos uma figura dessa, dizendo o seguinte, se alguém acender um farolete, em uma estrela que está, a cinquenta anos luz daqui, cinquenta só anos luz daqui, se acender o farol, ele vai levar cinquenta anos para a gente ver, o farol já não existe mais, o farolete não existe, é só que acontece isso, está bem, essa luz não chegaria nunca aqui, uma estrela dessa estourando lá, explodindo, a gente está vendo ela durante milênios, e ela já foi embora, barbaridade aberta, agora, eu digo, coloca um médium lá, e coloca um médium aqui na terra, e não, na verdade, para os dois, uma tarefa, de criarem uma ideia, um dos outros, para o outro receber, qual o tempo de demora, de recepção, de emissão do ar, e de recepção do pensamento, do demor do médium? Tem um tempo, existe um tempo, porque toda matéria e velocidade, de qualquer tipo, que seja dos fluidos, que são a base da matéria, é até um tempo, só que esse tempo, para nós, é incomensurado, é, a gente não consegue medir melhor, por isso a gente diz, é no ar, pensou lá, a gente está captando, esse pensamento aqui, muito bem, então, voltando ao rumo das coisas, então, o que é preciso fazer, se nós somos os agentes, os autores, de determinados males, vamos falar mais daqueles males grotescos, vamos falar, um malzinho, que a gente, às vezes, não segura a língua, às vezes, tem um pouquinho de ciúme, tem um melindre, na casa espírita, tem muito melindre, ah, fiz quatro cursos, lá na Federa, bota assim, fala Federação, fiz quatro cursos, lá na Federa, e ela aqui, para eu distribuir mensagem, imagina, com o meu capital, então, usa um palavrão, para falar uma coisa, melindral, e a gente é assim também, então, o que é preciso, o primeiro, o primeiro, é, afastar de nós, tentar, vencer, os vícios, e os defeitos, primeiramente, e realçar, as virtudes, porque nós somos virtuosos, gente, nós levamos, nós somos criatura, mais do que isso, criatura, mas criatura significa, que a gente é a consequência, da vontade, da vontade de novo, apagar a vontade, do criador, de otorgar para nós, todo o sentido, de vontade, de justeza, de infinitude, tudo, e de imortalidade, só que no caso dele, é de eternidade, no caso do quebra, então, nós somos essa criatura, que ainda recebemos, uma ferramenta, incrível, da lei natural, que se chama, reencarnação, tá bom que os caras aí, da televisão, sei lá, o povo aí, tem urticária, quando ele te fala, ele te fala, ele te fala, ele te fala em reencarnação, uma coisa incrível, outro dia, um palestrante, não sei quem é, nem o que é, nem o que é, nem o que é, nem o que é, não merece outra coisa, ele diz o seguinte, essa história de reencarnação, é a invenção dos espíritas, imagina, a palavra dele, imagina, imagina, que o criador, que é pão injusto, falando desse jeito, vai querer que eu case de novo, com aquele traste, mande para a mesma escola, criança, não, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ele falou, traste eu não vou falar, nem homem, nem mulher, ela, ela, duplo gênero, aí eu pensei comigo, ah, meu Deus do céu, traz a minha televisão, estava preparando um jogo, foi bem bom, ele falou em reencarnação, eu parei, o que esse cara está falando, atrás de mim, tem a minha biblioteca espírita, atrás da televisão, e, eu falei, bom, que a minha televisão fosse holística, eu ia entrar, se ela pudesse entrar lá, naquela hora lá, eu ia pegar um livro, chamando Física da Alma, do maior físico quântico de toda a história, vivíssimo, cara, claro, porque eu sou o doutor Amit Goswami, quem não vai entrar na internet, não tiver em casa, perdeu a encarnação, volta aqui na próxima, então, ele, na verdade, essa criatura, ele já, que falou para nós, que é a reencarnação, eu ia pegar esse livro, eu não ia enviar a boca, da pessoa lá, porque eu sou espírita, quer dizer, você nunca leu isso, e nem, e nem dos evangelhos, porque nos evangelhos, está cheio, de reencarnação, com vários nomes, com vários nomes, um monte, até Jesus, diretamente, quando falou com João, que era o Elias, está lá escrito, um princípio, não foi o nosso que inventamos, nem ninguém, mas não é escrito, de forma ao cargo, de uma deusa, bom, então, eu daria um livro para ele, por exemplo, nós não inventamos nada, a reencarnação, é um princípio, que ficou relevante, pelos estudos, desenvolvido pelo movimento espírita, que é baseada, em lógica, e razão, sem perder, a noção, do sentimento, de fraternidade, e de amor, pela verdade, e pelas outras criaturas, muito bem, então, outro princípio, que a gente falou antes, não basta, não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque, não fazendo o mal, às vezes, não fazendo o bem, mas ficando silêncio, como diz o Bert, e o Einstein também, nós estamos, compactuando, permitindo, que o mal, se desenvolve, fico na minha, como diz a rapaziada, pois fica na sua, e aí, você será, na realidade, acoimado, de praticante do mal, por, por solidariedade, ou, no mínimo, por fuga, por fuga, para não participar, muito mais, muito bem, aí, alguém diz, eu não sou, eu não sou capaz de fazer, eu estou com dentro de um meio, quer dizer, e os espíritos disseram, façam o limite, das suas forças, a palavra que estão, meio, quatro, do livro dos espíritos, para finalizar, é, seguir, as recomendações, e os ensinos de Jesus, que é, aquele princípio lá, que os espíritos respondem, é, o mal, na verdade, ele não existe, o que existe, é a ausência do bem, porque o bem, o bem, é estar em conformidade com a lei natural, então, se está em conformidade com a lei natural, o, 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 o criador, ao criar, ao permitir, a existência de, daqueles tumultos, todo vulcões, furacões, tsunami, tudo, ele não está, usando o mal, pois é a lei divina, é a lei natural, que está voando na transformação da matéria, pura e simplesmente, então, esse é o raciocínio, que a gente pode desenvolver, se me permitir, o nosso prazo já foi ali, mas eu queria, ler uma, uma poesia, que nós recebemos, há não sei quantos anos, eu tenho um disco, janeiro de 2020, que mostra de um livro, sobre o do além, que quem for fazer aniversário, hoje, eu vi um ano depois, me lembra, que é para eu dar o livro aqui, chama-se Origem do Mal, fica-se em si mesmo, árvore, remoendo a pensar, de onde provém o mal, que parece se amuntar, envolvendo-nos de todo o árvore, como uma lança natal? Será que os movimentos da terra, provocando cataclismos, furacões, tsunamis, terremotos, fissuras, erupções, de vulcânicas, lavas, maremotos, enfim, mortes, desolação? Não! A matéria é paciente, sujeito a caminho natural, não tem vontade própria, nem ação consciente, a provocar o que se considera um mal. O mal provém do ser ominal, que, fruto do livre-arbítrio, faz o que bem entende, usando, abusando, e pretende, egoisticamente agir e atuar, de forma antinatural, plantando a discórdia, e alimentando o mal. Mas, não é eterna a situação, pois que, ao sofrer as consequências das suas próprias ações, ao pedir socorro ao alto, a lei lhe oferece o perdão de uma nova restauradora e providencial reencarnação. muita paz através de nós e de crenção do mal dentro da proporção de empregos. Muito obrigado. Desta imagem, mais uma vez, que rogamos através da prece, para que possamos ter discernimento entre o bem e o mal, que conhecemos realmente, através dos benefícios, desses amigos maiores que nos amparam e nos ajudam. Que não sejamos cegos a querer guiar outros cegos. Que sejamos aquelas criaturas que podem ver com os olhos da alma aonde está realmente o mal. Senhor, quando nos ensinaste a orar, dizendo, afasta-me de mim deste mal, nós lhe dizemos daquele que existe dentro de nós. Seja conosco, para que possamos, através da lucidez, do conhecimento e do bem, afastar este mal. Seja conosco, Mestre, hoje, agora está.